As cores de cada um, todos nós temos um órgão que cobre todo o nosso corpo, que é o que? A pele. Pele de cores diferentes. Vocês sabiam que a única coisa que diferencia a cor da pele das pessoas é uma proteína chamada de melanina? Quanto maior a concentração desta proteína, mais escura é a pele. E todas são lindas, como são. Existem tons de pele mais escuras e outras mais claras. E os cabelos? Também tem cores diferentes, cores e texturas diferentes. Mesmo que todos nós tenhamos cores diferentes de pele e cabelo, somos todos iguais por dentro. Temos um coração, um cérebro e ossos dentro dos nossos corpos. Todos nós somos iguais e merecemos respeito, atenção e amor. Com respeito, podemos tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Todos têm sua beleza e importância no mundo. Cada um do seu jeitinho. 20 de novembro. Dia Nacional da Consciência Negra.